O que é que é, grande Mr. Guz? Até agora eu estava a ver um programa de humor. Ah é? Bem, olha só para isto. O Pizza Steve vai agitar a valer sobre estas três rodas aqui. É. Ainda bem que resolvi fazer esta moto de corrida com as minhas próprias mãos. E pés. Tu não fizeste isso. Ah, é isso é que fiz. Engendrei sozinho esta linda princesinha do nada. Só com cenas da carripana. Sou praticamente um Thomas Einstein da era moderna. Só que, brasilmente, vezes melhor. Tu não fizeste isso. Foi um presente. Oh, desculpa. Estavas a dizer alguma coisa. Continua. Tu. Tu vais. Tu vais deixar-me. Tu vais deixar-me falar. Já, meu. Diz lá. Tu. Tu não fizeste isso. Recebeste isso de presente de Natal do titio-avô. Recebemos todos. É verdade, Mr. Guz? É verdade. Eu за� a questão. Não, nãoently. Eu vejo. Eu vejo. Eu vejo. Eu vejo. Eu vejo. Eu vejo e vejo e se hinevejo. O que é isso?